E eu vou mostrar pra vocês o nosso look de gravação. Eu vou de rosa neon, da Vitória Cândida, é claro, que eu já mostrei ontem por aqui. Com essa sandália neon aqui do Pedro Toigo. Olhem aqui, gente, que vestido gostoso. Ele tem essa alça toda trançada, esse babado. É um vestido que dá pra usar com salto. Eu posso usar ele com rasteirinha, que ele vai ficar lindo. Então, olhem aqui, ó, esse blazer laranja maravilhoso, da Rigoto. Uma bolsinha laranja do Pedro Toigo. E olhem aqui, ó, então como é que ficou a composição. Com a sandália neon, o vestido neon e os complementos cor de laranja, que eu adorei. Esse vestido aqui, eu sei que a Vick tem outras cores. Então, vale a pena conhecer as peças dela, porque não tem atravessador. É marca própria, direto de fábrica, então os preços também são incríveis. Antes que eu me vá, o óculos é esse aqui, da fábrica dos óculos. É um Vogue, que eu acho que dá todo toque final.